O balanço é do Departamento de Estudos Socioeconômicos do Pará, o DIEESE, que realizou um levantamento na primeira semana de janeiro, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo. Aumentou muito do tempo pra cá. Agora, pra quem tem moto, carro, fica complicado, né? Fica muito difícil. Fica muito difícil. De acordo com o DIEESE, o litro da gasolina custou, em média, na primeira semana deste mês de janeiro, no Pará, cerca de R$ 4,93. Com os preços oscilando entre R$ 3,50 e R$ 4,60. De acordo com o levantamento, desde quando a Petrobras anunciou o aumento nos combustíveis, este é o quinto reajuste. E claro, quem sai perdendo com tudo isso são os consumidores, que reabastecem todos os dias, semanas e meses. Tá caro o combustível. Rapaz, esse carro aqui que ele consome muito, né? Ele não é econômico, é muito grande a diferença, cara. Muito grande. Dói no bolso. Dói no bolso. A gente dá uma diferença muito grande. Se tu comparar de Capanema pra Caxanhal, a diferença é alta de Bragança. Bastante. Quando isso se junta todo no final do mês, né? Dói no bolso. Dói muito. Dói bastante. Então, saudar pro nosso bolso. Bolso consumidor.